A presidenta Dilma Rousseff destacou em vídeo divulgado na internet as ações voltadas para ampliar o acesso à rede no país dentro do programa Banda Larga para Todos. O vídeo foi produzido para o 10º Fórum de Governança da Internet, coordenado pela Organização das Nações Unidas e que acontece até sexta-feira em João Pessoa, na Paraíba. O nosso grande desafio é a ampliação do acesso à internet para aqueles que ainda estão desconectados, especialmente os que vivem em países em desenvolvimento. É necessário o esforço conjugado de todos os participantes aqui presentes para que possamos avançar no desenvolvimento de uma sociedade de inclusão digital. Esse é um compromisso de meu governo, que será implementado por meio do programa Banda Larga para Todos.